Estamos aqui hoje representando a bancada do MDB, eu, vereador João Bosco, vereadora Eva, auxiliadora, aonde viemos aqui para agradecer ao deputado federal Carlos Bezerra, ao Tiago Silva, que teve a participação também nessa emenda de 500 mil, e também a contrapartida do nosso prefeito Marquinhos de 121 mil para a construção, reforma, ampliação da Praça do Framboiã. Então, é em cima disso que precisamos, cada vez mais trazer área de lazer e benfeitoria para toda a população de Paranatinga. A gente queria agradecer aqui ao deputado federal Carlos Gomes Bezerra, pela emenda parlamentar de quase 600 mil reais, que é a contrapartida do município de 120 mil reais, aonde vai contemplar o povo ali do bairro Framboiã, que é um bairro que a gente sabe que precisa de muito mais coisa, mas que a emenda naquele momento era para a praça onde a Eva nos chamou, que essa emenda era para a gente dividir em outras praças da cidade. Como que era um recurso pequeno, a Eva nos conversou com nós, colocou para nós a necessidade que o bairro precisa ali de uma área de lazer, tanto para o jovem como para o adulto, para o bairro idoso. Então, parabéns, Carlos Bezerra, parabéns à professora Eva, a grande vereadora, que está aí mostrando o serviço. Quero agradecer ao deputado federal Carlos Bezerra e ao deputado estadual Tiago Silva, por estar destinando essa emenda para Paranatinga, que é 500 mil reais, e mais a contrapartida do nosso prefeito Marquinho, de 120 mil reais. Quero agradecer a todos vocês e a bancada do MDB por essa conquista. E quero falar para o bairro Jardim Flamboyant, que hoje já se torna realidade esse projeto de reforma e ampliação da praça Jardim Flamboyant. Aguarde, teremos muito mais, não só para o Flamboyant, mas para outros bairros da nossa cidade.